E gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Brenda Cansada e no vídeo de hoje, minha filha, o cabelo tá preso, mas ele também tá, ó, imundo. Olha a situação, gente, meu Deus, né? Olha a situação desse cabelo. Misericórdia, tá destroçado, sujíssimo, a cara da sujeira. O que eu vou fazer? Eu vou lavar o cabelo, porque hoje nós vamos testar, ó, Novex azeite de oliva com alecrim. É uma recarga regeneradora da Novex e a gente vai testar se esse produto aqui presta ou se não presta. Então eu vou lá lavar o cabelo, eu já volto, mas antes não se esqueça, deixe seu like e se inscreve no canal, porque você me ajuda muito. E bora lavar o cabelo, ó, pra gente testar esse babado aqui. Até aí com o cabelo, ó, já lavado, minha filha, porque aqui a gente é rápido. Lavei o cabelo e tá um frio, menina. Peraí que eu vou até me cobrir aqui, que eu não sou obrigada. Tá um frio que eu tô congelando, gente, tô congelando. Então, vamos lá. Cara, esse vídeo, ele tá sendo gravado em maio. Maio? Não, junho, gente, eu tô perdida no tempo. O vídeo tá sendo gravado em junho e eu tô realmente sentindo bastante frio. Eu não sei vocês. Vamos abrir logo o babado. Que eu já falei pra vocês o que é isso aqui, né? Isso aqui é uma recarga de regeneração pro seu cabelo, tá? Para cabelos quebradiços, é antioxidante, tonificante, nutritiva, fórmula concentrada e resultado imediato. Vamos ver se é imediato mesmo. E tem proteção térmica, tá, gente? Ela vem assim, ó. Babadeira. Ó. Igual essas recargas de queratina mesmo. Só que a Novex agora, ela fez as recargas de outras coisas também, ó. Regeneração profunda de verdade, com azeite de oliva e extrato de alecrim. Sua fórmula potente age profundamente para uma nutrição duradoura e fios mais saudáveis. Modo de usar. Com o enxágue, com os cabelos líquidos e úmidos, aplique o produto do comprimento às pontas. Deixe agir por 15 minutinhos. Nossa, o tempo é grande, hein? Porque normalmente a gente tá acostumado a usar dois minutos e enxágueu. Acabou. Né? E as empresas hoje, antigamente a gente ficava o dia inteiro com o produto no cabelo, só de noite que a gente ia enxaguar. Né, menina? Que coisa. E caso deseje, utilize uma touca térmica. Em seguida, enxágue e finalize de acordo com a sua técnica preferida. Sem enxágue, aí tem as duas técnicas, você que sabe o que é melhor pra você. Sem enxágue, com os cabelos limpos e úmidos, aplique o produto do comprimento às pontas. Então, na raiz, menina, na raiz pode não, tá? Aplique o produto do comprimento às pontas e finalize de acordo com a sua técnica preferida. Dica, para potencializar o resultado, você pode finalizar com escova, prancha ou difusor. O que é que eu vou fazer que eu sou preguiçosa? Sem enxágue, você já sabe disso, né, menina? Vamos sem enxágue mesmo, que eu não preciso nem enxaguar. É só passar e é o babado completo, tá? Bom, adorei, gente. Fórmula liberada. Liberada pra quê? Eles sempre colocam isso na embalagem, fórmula liberada. Liberada pra quê, menina? Nem todo mundo conhece os conceitos de cabelo, que é tipo liberado lopu, nopu, pupu. Quem não conhece vai estar sabendo, vai ter que pesquisar. O que é uma fórmula liberada? Entendeu, menina? É uma fórmula vegana, babado, e também não testada em animais. Parabéns, meninas, não testada em animais. Aí aqui tem precauções, ingredientes, e é isso, gente. Ação condicionante. Esse produto é da Embeleze, né? E vamos lá, vamos começar o babado. Olha, bem bonitinha a caixinha. Gostei do conceito. Então, basicamente, aqui tem azeite de oliva e alecrim, minha filha. Alecrim. E aqui também, além da caixa, tem todas as informações no produto mesmo, o modo de uso. Vide, cartucho, que o cartucho é isso aqui, ó. Que eu tava falando em caixinha, mas isso aqui é um cartucho pra eles, tá bom? E os ingredientes também via cartucho, que é isso aqui, ó. Que é essas letras minúsculas que esse povo acha que a gente vai conseguir, né? Entender essas letras minúsculas, miúdas, né? Com o poder da nossa força de vontade, né, amados? Difícil, tá bom? Então, é isso. Falei muito, perdi até o meu fôlego. Vamos começar a usar o babado. Vem assim, ó. Uma vez na ganha. O conceito é todo verde, né, ó. É óleo de oliva, é alercrim. Alercrim, alercrim dourado. Ele parece uma tinta. A impressão, eu pensei, será que o produto é verde? Já vê isso na minha cabeça? Loucura, né? É, vem aqui a pontinha que você faz assim, ó. Crack! E abre o negócio. Vamos lá? O cabelo tá bem embaraçado, hein? Vai ter que fazer um milagre aqui, hein? Ele tá bem embaraçado mesmo. Ó. Ai, meu Deus. Menina, eu fui com muita força. E o produto é bem aquoso. Olha lá, ó. Ó. Ó o babado no chão. Gente, vocês sabem que eu odeio desperdício, né? Eu odeio desperdício. Fiquei chateada agora, tá? Porque eu tinha que ter colocado o meu dedo. Eu só fui assim, ó. Na inocência. Gente, até que o negócio é meio esverdeado mesmo. Nossa, caiu um pouquinho ali. Que dó, né? Mas, né? Não dá pra chorar pelo leite derramado. Pelo... Ó. Ele é muito aquoso. Eu achei que era... É... Mais denso, sabe, menina? Me enganei. Me enganei, porque... Oi, meu Deus. Foco com Deus. Vamos... Vamos seguir, gente. É bem molinho, ó. Bem... Molinho. Mesmo. Ih, tá caindo mais, gente. Passa logo no cabelo, Brenda. Por esse negócio não cair. O cheiro, gente. Que eu passei, o cheiro já veio, ó. O cheiro é bem gostoso, gente. O cheiro é uma delícia. E eu tô ficando pelada aqui, porque eu só sou de toalha. Só tô de toalha. Daqui a pouco as vezes eu falo assim, Nossa, quem quer essa pelada? Aí. Não vamos deixar isso acontecer, não, né, meninas? Ó, vamos lá. O cabelo tá aí. Um pouquinho só, embaraçado. Só um pouquinho, embaraçado, né, gente? Nada demais. Só um tiquinho, embaraçado. Eu vou vir aqui... Nossa, mas o cheiro é muito gostoso. Quanto mais eu mexo no cabelo, mais o cheiro vem. Mais o cheiro vem. O cheiro é del... O cheiro disso aqui, gente. É delicioso, tá bom? Muito bom. Parabéns, Novex. Vamos partir o cabelo e vamos, ó, desembaraçar. Esse produto, pelo que eu entendi, tem uma ação assim, antioxidantes, óleo de oliva. O que eu penso quando é óleo de oliva? Nutrição. Porque produto que tem óleo de oliva, alecrim, eu já penso o quê? Crescimento capilar. Mas pelo que eles dizem aqui na embalagem, é um produto de antioxidantes, tonificantes e nutrição. Como eu bem imaginei, ó. Eu acho que o cabelo... É óleo, né, gente? Olha, olha. Olha a cor do cabelo. Babado, hein? E é sem enxágua, hein? Vamos ver se meu cabelo vai ficar pesado. Porque esses trem oleosos, né? Não sei se vai ficar pesado. Se vai ficar aquele cabelo encebado, sabe? Meu cabelo, ele é misto. Ele não é seco e nem oleoso. Ele é misto. Olha a emboleira, gente, hein? Haja paciência, haja muque, haja paciência pra esse cabelo. E eu tô querendo ficar loira, hein? Eu tô querendo ficar loira, eu tô querendo tomar vergonha na cara também, gente. Porque olha a situação do cabelo e eu querendo ficar loira. Queria sim. Queria, não vou negar. Queria, queria... Olha, gente. Meu Deus. Ó. Queria muito ficar loira. Porque eu acho a coisa mais linda, saudades do meu loirão. Saudades, bons tempos. Bons tempos, mas... Eu quero que cresce, né, gente? Quando a gente quer que cresce. A gente não pode fazer muita palhaçada no cabelo. A gente tem que tratar do cabelo. Eu tô querendo é destruir ele, ficando loira. Porque, gente, infelizmente, você, queridinha, que fala assim, Ah, eu vou ficar loira, mas eu vou cuidar muito do seu cabelo. Não vai dar nada, não. Vai dar nada, não. Uma hora acaba dando. Uma hora, a continha de vários procedimentos no cabelo acaba chegando. Então, assim, menina, se você quer crescimento, você tem que, ó, dar um freio. Dar um freio e, assim, cuidar do cabelo pra que ele possa crescer saudável. Gente, o cabelo... Eu não sei se vocês pararam nesse brilho, depois que eu passei o negócio do cabelo. Não sei se eu tô ficando maluca, mas... Olha aqui. Olha. Eu não fiz nada aqui. Esse aqui é embaraçado, né? E esse aqui é desembaraçado. Olha que loucura. Olha que babado, que loucura. Que emoção. E olha os cabelos. Olha os cabelos, ó. A pessoa fica assortada quando vê um negócio desse. Olha assim. Misericórdia, o cabelo dela tá caindo. Benza Deus. Misericórdia. Olha aí. Misericórdia mesmo. A gente vai fazer uma oração em cima de mim. Vou ver o cabelo. Ó. Agora o outro lado. Ó. Gente, mas eu... Novex. Novex. Não vou dar... Falar nada ainda, né? Que eu nem espalhei o negócio no cabelo. Ó. Vamos terminar de desembaraçar. Gente, que cabelo vagabundo. Eu amo meu cabelo. Mas eu também... Ele me estressa. Você que é cacheada e que o seu cabelo te estressa, deixe seu depoimento aqui. Porque o meu cabelo me estressa. Eu amo quando ele tá bonitinho. Eu amo demais. Agora quando eu tenho que lavar... Aí eu sei que eu tenho que lavar. Que eu tenho que finalizar. Entendeu? Que eu tenho que pincear. Que eu tenho que desembaraçar. Entendeu? Aí eu já não fico feliz assim não. Tá? Aí eu penso... Nossa, se eu tivesse um cabelo liso... Era só fazer um coque. Não, a gente também pode fazer só um coque, né? Mas às vezes fica muito escoque durante a semana. Aí você vai ter que tá lavando o cabelo, né, gente? Aí começa a coçar. Você tem que tá lavando o cabelo. Não dá pra você esperar muito assim, sabe? Nossa senhora. Dá trabalho. Dá trabalho demais, gente. Ai, gente. Tem que ter paciência, né? Segura na mão de Deus. Oh, meu Deus. Eu amo muito meu cabelo. Não tem nada pra reclamar dele não. Ele é lindo. Ele é saudável. A gente aqui faz roponopono. Energias positivas. Olha, você é um cabelo, cabelo. Você é um cabelo bonito. Você é um cabelo saudável. Você é um cabelo que cresce. Nossa senhora. Você cresce igual água. Você cresce igual chuchu. Você é saudável. Você é brilhante. Entendeu? Você é forte. Você não cai. Por quê? Porque eu quero que dê energias positivas pro meu cabelo. Se você fica falando coisa ruim do seu cabelo, as coisas ruins voltam pro cabelo. Mas não adianta só falar coisa boa e não cuidar do cabelo, né, gente? Também tem isso. Também. Não adianta você só jogar energia Se você não liga pro seu cabelo, você não cuida dele. A conta não fecha, não é mesmo? Olha, já desembaracei depois de 30 mil anos. Mas a gente conseguiu desembolar o cabelo que já tem uns 4 dias que eu não lavo. Que eu tava na preguiça. No frio a gente fica mais preguiçosa ainda. Mas deu certo, gente. Agora vamos vir aqui no babadinho. E, ó. Ó, é bem a corzinho mesmo. Olha, gente. Ó. Bem a corzinho mesmo. Bem molinho. E eu tô achando que o quê? Que é creme de pentear, né? Que eu tô metendo produto, ó. E eu vou passar bem na ponta, que a ponta é seca. A ponta é descolorida. Então, a ponta que precisa do produto. Então, eu venho aqui, ó. Ó. Xalalá, xalalá, xalalá. Que delícia. Ó. 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 A ponta destroçada que precisa do tchananã. Olha essa pontinha aqui. A ponta descolorida. Ó. Nossa, mas é muito... Como é molinho, gente, é facinho de espalhar. Delícia, tá? O cheiro é bem gostoso. Que eu gostei desse cheiro. Ó. Tchananã, tchananã, tchananã. Gente, como não precisa enxaguar, eu tô muito feliz. Porque eu ia ter que ter o trabalho de enxaguar esse cabelo. Depois eu ia ter que finalizar o cabelo. Então, assim, eu não vou precisar fazer isso. Muito obrigada, Novex, que tem a opção de deixar o cabelo. Que sabor! Que sabor, gente. Ó. Então, agora eu vou pegar... Eu só vou porque eu acho que esse meio aqui, entendeu? Esse meio aqui não tá legal. Então, eu vou vir aqui... E vou... Imagina se eu cortar uma franja. Não, Brenda. Você não vai cortar nada. Você vai... Você vai abaixar o foguinho no bumbum. E só vai... Jogar o cabelo pra trás. Ó. Queen. Queen. Gente, eu tô impressionada com o brilho. Olha. Olha o brilho. Esse brilho é meu. Com certeza esse brilho é meu. Ó. Aí eu venho só com o dedinho desembaraçando. O resto, né? Porque o cabelo fino, né, gente? Eu soprei, eu respirei, eu peguei um ar. O cabelo embolou, ó. Acabei de desembaraçar. Por isso que a gente estressa, gente. Por isso que a gente estressa. Ó. Acabei. Finalizado o cabelo. Olha que delícia, gente. Meu cabelo gostou de estrelha, hein? Ó, Vex. Boa tarde pra vocês. Ó. Ó o cabelo. Ó o cabelo. Queen demais, ó. E tá. Acabou, gente. Olha que delícia. Queen. Queen, ó. Ó, muito facinho, gente. O banco, eu não vou precisar ter todo aquele trabalho. Eu amei demais. Agora, olha que queen, gente. Agora, o que que eu vou fazer, menina? Tem uma meleca aqui no meu cabelo. O que que é isso? Gente, que meleca que é essa no meu cabelo? Acabei de lavar o cabelo. Não sei nem que meleca que é essa, gente. Sem comentário. Deixa eu falar. Enfim. Acabou. Tá? Agora eu vou voltar quando ele estiver sequinho. Sequinho. Gente, eu amei. Eu amei que eu não precisei nem tirar o produto. Isso pra mim já é... Meu Deus, tô ficando peladíssima aqui. Isso pra mim já é o ponto... Meu Deus, eu tô muito pelada aqui, gente, agora. Esse pra mim é o maior ponto positivo. Vou voltar quando o cabelo estiver totalmente seco. E aí eu conto. Olha. O que que eu achei? Ó, do Novex. Recarga de azeite de oliva com alecrim. Tá passada? Vamos ver se eu vou ficar passada no final. Mas o resultado pós... Molhada ainda? Gostei, hein, Novex? Eu volto quando ele estiver bem... Secai, hein, ó. Vou botar uma roupa, né, gente? Porque não dá. Olha quem voltou, monas. Olha quem voltou. O cabelo secou, olha. Bum! O cabelo secou. E eu voltei pra falar pra vocês a minha opinião. O que que eu achei disso aqui? Peraí que eu vou pegar. Peguei. Gente, uma espinha gigante. Hormônios. Enfim. O que que eu achei da... Da... Gente, até esqueci o nome do babado. O que que eu achei da recarga regeneradora da Novex, tá? Essa daí é a recarga regeneradora azeite de oliva e alecrim. Azeite de oliva e alecrim. Ela promete até 75% mais brilho no seu cabelo. E aí? Achou que tá brilhando? Achou? Eu realmente achei que devolveu... Deu um brilho pro meu cabelo, ó. É o azeite de oliva, menina. Eu achei que o cabelo ficou maravilhoso, gente. Eu amei demais, olha. O que que vocês acham? Qual o resultado? Hum! Gostei, menina. Gostei. Vou colocar o cabelo de lado aqui pra vocês verem. Ó. E eu ainda dividi ele pra ele não marcar. Mas ficou assim o cabelo, gente. O que acharam? Gostaste? Se não gostaste, já experimentou a recarga da Novex? Conta pra mim nos comentários. Eu realmente achei que deu bastante brilhinho no cabelo. Tá bem soltinho. Tá? Sabe aquele cabelo macio, gente? Sabe aquele cabelo macio? Tá macio. Sabe aquele cabelo macio? Tá macio. E um benefício, gente. Não precisa retirar o produto. Ficou no cabelo. E eu amei esse fato de você não precisar retirar o produto pra nós, Brenda cansada, meninas preguiçosas. Melhor coisa que tem, tá, gente? Melhor coisa que tem. Você pula uma etapa e facilita a sua... Facilita a sua vida. Olha. Olha. Mas realmente o cabelo ficou lindo, gente. Olha a espinha gigante. Vamos beber água, Brenda? Olha. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu gostei demais. Vou usar mais, com certeza. E quero experimentar as outras recargas da dona Novex. Porque meu cabelo, ó, babilônico. Até o próximo vídeo. Um beijo na bunda. Vou deixar aqui um vídeo que eu testei uma outra recarga da Novex. Bem antigamente. Umas outras recargas aqui, ó. Aí você vai lá e assiste também, tá bom? Ó. Queen. Beijo. Tchau. Aprovadíssimo.